S1 A CIDADE NO BRASIL Essas bandas tinham um rapazito... ... Ele era o Faiá... Tudo bom? Como é que vai? Boa! Ele abriu a palma da mão, num gordo só, matou certo. Aí, o que se deram? Lá não se falava, meu do assunto. Nos dizia, foi verdade? É, achar até mentira que vai perguntar ao padre. Eu tenho mentira. Aplausos